Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Cartola FC galera e isso galera no último vídeo sim galera não vou falar do último vídeo porque eu não postei o vídeo da terceira rodada galera é porque não deu para eu gravar na última rodagem a gente fez aqui 39 pontos nessa rodada que a gente fez aqui 67 pontos foi muito bem e o único jogador que foi mal no nosso equipe foi aqui esse show aí que foi muito mal ele pessoal foi perder ele para ver aqui nosso nossos jogadores aqui na galera jogadores que eu coloquei porque não deu para gravar tava muito corrido para mim aí não deu provável gravar e a escalação do time que eu coloquei para ver aqui aqui ó esse foi o time que eu botei aí para ir para campo aí para gente coisa nossa gente foi muito bem nessa rodada só jogo aqui que não se saiu bem na nossa equipe ó teve aqui o técnico do Corinthians teve aqui o goleiro do da Chapecoense teve aqui o zagueiro Felipe Santana aí da equipe do Atlete Mineiro teve aqui também esse Pedro Henrique teve ali do Botafogo Vitor Luiz teve aqui esse Reinaldo aí da Chapecoense teve Luiz Antônio teve aqui no meio também Cáceres teve Douglas aí da equipe do Vasco teve Jô teve Romero e por último aqui teve Fred aí que é fomos muito bem ali fizemos ali 67 pontos aí e sim galera bora aqui dá uma olhada aqui na nossa liga dos inscritos aí para ver como é que a gente tá lá né galera bora ver aqui na última rodada após que eu tava em terceiro ano foi não terceiro ano tava em 6 foi em 6 colocado aqui ó por outra olhada aqui tem o líder aqui do grupo aqui da gente eu tenho 12 participantes aí o melhor aqui da rodada aqui foi esse do Milan aí Milan 1899 ali é o líder foi o líder da rodada aqui o melhor time que tá aí na atualidade aí é esse daí Mateus FC tá aí não foi muito bem e o time mais o time um full time 199 aí e aqui a gente está aqui em 6 colocado o líder é o é Mateus aí do que daquele time ali bora ver aqui ó parciais aqui galera vou escalar aqui nosso time depois porque agora não liberou aqui ainda para gente o mercado mas vou escalar depois aí então é isso aí eu só trouxe o vídeo aqui só para mostrar o time a vocês eu a pontuação que eu fiz então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um desejo a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera sigam seus amigos e até o próximo vídeo fui